Nesse editorial, a ideia é alcançar cinco matérias específicas. Nessas cinco matérias, tem um ponto em comum, ou seja, uma pessoa em comum, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A gente vai falar desde o caso Alexandre de Moraes, lembra do caso das agressões, supostas agressões em Roma? A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre o caso Zambelli, vamos falar de uma reportagem do New York Times que fala dos poderes do Supremo Tribunal Federal e também vamos falar de uma ação que está nas mãos do Alexandre de Moraes agora, que trata da liberação das drogas. Bora comentar todos esses assuntos aqui com vocês nesse editorial, é para a gente entender um pouco mais o que acontece na política brasileira e no judiciário brasileiro. Bora para cima? Não esqueça de curtir, isso ajuda muito, vocês não têm noção do quanto isso dá força para o nosso canal, porque quando você curte, o YouTube entende a relevância. Não esqueça de se inscrever, também é importante para a gente conseguir mais inscritos e se tornar uma família ainda maior. Enfim, muito obrigado por me recepcionar na sua casa mais uma vez. Vamos começar de matéria, sem muita enrolação? Bora lá, vamos começar. Vamos começar com essa matéria aqui do jornal Metrópolis, ainda tratando do caso Zambelli. E isso é importante a gente conversar, porque esse assunto está dando muito o que falar ainda. Esse caso Zambelli vai dar muito pano para a manga. Para quem assistiu o último editorial aí, eu falei que é um assunto preocupante e não deixa de ser. E teve uma defesa agora da própria Carla Zambelli, que disse que sim, foi tratada a tentativa de invasão das urnas eletrônicas entre o hacker e a Zambelli, mas a tentativa foi para mostrar que as urnas são frágeis, mas esse argumento pode não colar com os ministros do Supremo. E essa defesa é uma defesa perigosa, temerária, mas tem muita coisa que a gente vai levantar ainda sobre esse assunto. Você pode ter certeza que esse assunto vai ter muitos desdobramentos ainda. Vamos começar com essa matéria do Paulo Capelli, aqui do jornal Metrópolis. Eu sempre cito a fonte para vocês. Zambelli procurou o Moraes antes de ministro determinar a operação. Então, presta atenção. A Carla Zambelli tentou pacificar a relação com o ministro Alexandre de Moraes e determinou a operação contra ela nessa quarta. E essa matéria aqui foi publicada hoje. O que ela diz? Ela diz que logo que Zambelli viu que a situação estava se complicando, principalmente em relação ao ministro Alexandre de Moraes, ela tentou uma reunião com o ministro. E aí, apoiadores do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro ficaram sabendo dessa reunião e começaram a massacrá-la, chamando ela de traidora, chamando ela de traíra. E aí, ela falou que não, que ela tentou essa reunião com o Bolsonaro, com o Alexandre de Moraes, na tentativa de proteger o Bolsonaro. Porque o STF temia era ela e ela que resolveu dar uma trégua para o STF. Enfim, isso aí não colou muito, muita gente viu que o que ela tem mesmo é medo do STF. E aqui eu não tiro a razão dela, tem que ter medo mesmo. Vocês sabem como está a situação hoje. E o poder do STF hoje nem se compara mais ao poder dos parlamentares, que hoje realmente são figurantes e estão lá para receber dinheiro público. Porque não tem poder nenhum, não tem força nenhuma mais os parlamentares. E vocês sabem que eu não estou errado, vocês sabem que eu estou certo. Quando eu digo que, infelizmente, hoje o poder legislativo se tornou um poder obsoleto. Grande parte vota com base nas emendas, ou seja, não é com a vontade popular, é com base nas emendas. A outra parte só fica fazendo postes em redes sociais. E a outra parte, nem trabalhar vai direito. Enfim, e aí pressão, os que querem trabalhar de verdade acabam até proibidos de exercer sua boa função, porque os poderes do Congresso acabaram se esvanecendo. Esse é o meu ponto de vista. Eu queria que você colocasse seu comentário aí. Você ainda vê o Congresso, já que a gente entrou nesse assunto, como uma instituição forte, capaz de fazer o check and balance, capaz de fazer a fiscalização do poder judiciário e da fiscalização do poder executivo também, através das suas CPMI's? Ou você acha que as CPMI's e as CPI's viraram só mais um circo e não está tendo resultado nenhum? O que você pensa? É o que muito brasileiro está pensando, viu? O Congresso virou um poder figurativo. Coloca no comentário o que você acha sobre isso. Outra matéria ainda é sobre o caso Zambelli e o hacker. O hacker diz que mandado de prisão falso contra Moraes foi escrito pela Carla Zambelli e ele argumenta que tem provas, que ele recebeu isso no WhatsApp dele. Delgatti relatou que fez alterações no texto falso, que tinha um português meio ruim e que a ideia partiu dele em razão de remédios que toma. Ou seja, ele falou que a ideia foi dele, mas que foi a Carla Zambelli que escreveu o texto e repassou para ele. E aí, é como eu te disse, a defesa da Carla Zambelli chegou a argumentar que ah, sim, teve a discussão de invasão, mas era para mostrar que o sistema era frágil. Como eu disse, isso aí não vai colar muito em relação aos argumentos para o ministro Alexandre de Moraes. Eles não têm dúvida disso. O grande problema e o grande ponto aqui é que a Carla Zambelli já está fora. Já é uma carta fora do baralho se depender das decisões do judiciário. Assim como a gente já pode fazer a futurologia do Sérgio Moro, que vai cair fora, a gente pode fazer a futurologia da Carla Zambelli e de outros parlamentares aí que estão com os dias contados. Ah, mas por que eles merecem? Não, porque hoje o sistema é assim. E a Carla Zambelli vai cair. Nessa saber agora o quanto isso vai interferir em Bolsonaro ou não. Esse é o ponto principal. Ainda falando de Alexandre de Moraes, essa decisão eu vislumbro muito perigosa e danosa e eu discordo em número, gênero e grau com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas enfim, discordar é meu direito. E nada mais do que isso, né? Matéria do G1, eu sempre cito a fonte para vocês. Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, multa o Monarque em 300 mil e abre inquérito para investigar o influencer. Segundo o ministro do STF, o podcast descumpriu uma decisão judicial ao criar novos perfis para reproduzir conteúdo, já vedado pelo STF, sobre desinformação. Moraes também afirma que Monarque tentou lucrar com o material. Então, para quem não sabe, esse aqui é o Monarque, o Bruno Ayubi. Ele é um podcaster, tá? Ele já passou por muitos pontos polêmicos na vida dele. Ele defende abertamente o uso da maconha. Ele é usuário de maconha. Inclusive, já fez uso da maconha durante as gravações dos seus podcasts. Fez uso durante as lives que ele fazia. Então, já era um caso polêmico. Outro caso polêmico foi um podcast que envolvia ele, o deputado federal Kim Kataguiri, a deputada Taba Tamaral, onde ele falou que, já que os comunistas podem ter um partido, que ele defende também que os nazis também poderiam ter um partido nazi no Brasil. E aí, acaba que ele foi altamente cancelado, perdeu quase todo o patrimônio dele por causa disso, perdeu todos os patrocínios, foi um ponto polêmico. E também as falas dele em relação à pandemia, em relação às urnas eletrônicas, foram alvos de ataques pesados do judiciário contra ele, por discordar do que ele falava. Tá. Onde que eu discordo aqui das decisões do judiciário? Eu acho que, e isso aqui é o meu ponto de vista, que toda aquela decisão, e toda aquela opinião que extrapola o limite da lei, ela se torna crime. Então, por exemplo, fazer apologia ao nazismo no Brasil é crime. Se configura que ele realmente fez essa apologia, aí, no caso, ele deve responder por crime. Mas aí, é aquele fato, é aquele ato, respondendo por aquele crime, a individualização das condutas e das penas. Agora, falar que, ah, você cometeu esse crime, nunca mais pode falar, aí, meu amigo, é ir longe demais e promover a censura. E eu sou totalmente contra, como advogado, eu tenho esse ponto de vista jurídico. Você impedir a pessoa de falar, eu sou contrário. A não ser que essa pessoa vá para detrás das grades por pagar pena por um crime que cometeu. Como, por exemplo, uma ameaça, algo muito grave, e essa pessoa tem o devido processo ilegal, responde por esse devido processo ilegal, e igualdade de condição com outros brasileiros, sem uma cassação política, ou seja, uma perseguição política por parte do judiciário, aí sim. E hoje, infelizmente, o que a gente vê é que o judiciário vem tomando um partidarismo político sem precedentes, inclusive nas suas decisões. Ações que são de pessoas que eles não gostam voam. E aqui, nesse caso aqui, o que eu preciso trazer para vocês é que esses casos polêmicos do Monarque, do podcast aqui, o Moraes deu a decisão e falou que ele não pode ter mais nenhuma rede social. Ele descumpriu essa decisão, o Monarque, e manteve as suas redes sociais numa plataforma chamada Humble, que essa nem fica aqui no Brasil, ela pode ser utilizada, não obedece às regras do Alexandre Moraes, tanto é que para assistir tem que ter um VPN, que é um aplicativo. E aí, por ter descumprido a ordem, o Alexandre Moraes já terminou 300 mil reais de multa. Não sei nem se ele tem condição de pagar isso, depois de todas as peripécies que ele já passou e ainda começa a investigação. E aí, realmente, ele pode, inclusive, responder pelo crime aqui de desobediência, tá bom? Então, mais uma decisão aí do ministro supremo, Alexandre de Moraes. Vamos lá, vamos falar do caso Alexandre de Moraes. Essa aqui é uma coisa que está dando muita repercussão. E, estranhamente, as tais imagens que eram para sair rapidinho, ninguém fala mais nisso, sumiu as imagens, ninguém mais fala do caso, desapareceu, né? Mas eu estou aqui para falar com vocês. Matéria do jornal Metrópolis, do Paulo Capelli, diz o seguinte, caso Moraes, demora de cinco meses do Itamaraty, mostrando a ineficiência da atual gestão, retarda a chegada do vídeo. Itamaraty demorou cinco vezes para dar seguimento a acordo de cooperação internacional, que aceleraria o envio das imagens da agressão em Moraes. Uma demora de cinco meses acabou prejudicando o envio das imagens do episódio envolvendo o ministro Alexandre de Moraes na Itália. É que, em dezembro de 2022, a Procuradoria-Geral da República enviou ao Ministério das Relações Exteriores um acordo chamado de Eurojust, que reduz a burocracia e agiliza a troca de informações entre o Ministério Público Federal e o brasileiro. Então, se foi no finalzinho de dezembro de 2022, para começar a vigorar em 2023, desde lá até agora não foi cumprido. Então, é da atual gestão incompetência. Mas, entretanto, todavia, contudo, algo nos chama atenção aqui. Era coisa simples, as imagens. já teve matéria falando que jornalistas já viam as imagens, teve matéria falando que as imagens já estão em poder da Polícia Federal, que só está em sigilo, teve narrativa de que não foi tapa no rosto, foi tapa no braço, ou seja, isso aqui é um assunto totalmente desencontrado, totalmente desencontrado. O grande ponto é, por que não essas imagens, por que não foram liberadas até agora? Realmente, é algo tão complexo que, assim, esse trecho específico das imagens, pois é, começa a mostrar que a mídia quer que esse assunto seja esquecido, que o próprio governo, que o próprio judiciário quer que esse assunto seja esquecido. Opa, tentamos, mas não deu certo, uma certa narrativa, ou não. Ou então, se fosse para ser, como se diz, estariam correndo muito mais para que essa imagem tivesse sido demonstrada. vamos lá, mais uma matéria ainda envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O New York Times citou Moraes em texto sobre a reforma do judiciário em Israel. Lá em Israel, o judiciário de Israel tomou poderes gigantescos. E aí, tem o Benjamin Natarniatsu, é uma coisa assim que fala, o nome é difícil. E aí, ele fez um pedido, uma proposta, e é interessante, porque lá nem constituição tem, fez uma proposta, pelo menos é a informação que eu tive, não sei se está coerente essa informação de que lá não tem constituição. Vou confirmar e depois trago para vocês. Fez uma proposta para reduzir os poderes do judiciário. E aí, parte da população quer, outra parte não quer, porque eles têm medo do Benjamin ser um tanto quanto autoritário, não é a primeira vez que ele está no poder. E o New York Times é totalmente contrário a diminuir o poder do judiciário, porque ele acha e julga que o Benjamin Natarniatsu é de extrema direita. E o New York Times já deixou muito claro que tem uma tendência muito grande à mídia tradicional de esquerda. E aí, para citar a questão do poder judiciário estar sendo atacado, adivinha qual o exemplo que ele utilizou? O Brasil falou que muitas decisões do Alexandre de Moraes e dos ministros do Supremo aqui foram impedidas pelo executivo, ou seja, pelo Bolsonaro. O Bolsonaro impedia as decisões do judiciário, o que é uma verdadeira mentira. Nunca, em momento algum, qualquer manifestação do Bolsonaro foi capaz de impedir qualquer das decisões do judiciário. Então, esse editorial publica um gigante fake news aqui. Outra questão, aqui também a matéria fala que era constantemente o judiciário aqui no Brasil constantemente ameaçado por Bolsonaro. Você quer ver que essa matéria fala isso? Crítico de mudanças na lei israelense, o jornal cita casos nos quais a atuação do judiciário é questionada. Brasil aparece na lista, mas New York Times é impreciso dizer quais teriam sido as ações tomadas para impedir os juízes ou os ministros do STF de trabalhar. Ou seja, aqui ele foi totalmente tendencioso, elogiou Alexandre de Moraes, criticou o Bolsonaro, essa matéria do The New York Times. Por fim, mais ou menos importante, essa matéria que é importante a gente discutir. Está nas mãos, a matéria é do Globo, está nas mãos hoje do Alexandre Moraes uma ação que visa descriminalização da maconha, das drogas como um todo. E Moraes é o quarto a votar. Já teve voto do Fux, do Barroso e do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes falou que droga tem que ser liberada a qualquer uma, tudo. Se for para uso, mete o nariz lá e vai cheirar o pó. Ou vai fumar maconha ou vai fazer o que você quiser. Gilmar Mendes. Já o Barroso e o Fux já foram mais ponderados. Eu acho que tem que ser descriminalizada mesmo, mas só maconha, o resto não. E aí já o Alexandre de Moraes falou que não, não deve ser descriminalizado. Isso até onde eu vi o voto dele, tá? Não, não deve ser descriminalizado, não. Deve ainda permanecer como crime. Mas, entretanto, todavia, contudo, um crime sem pena privativa de liberdade. Ou seja, pode usar. Pode usar. Não tem problema não, tá? Preso você não vai. Então, deu quase na mesma, né? Então, daqui a pouquinho você vai poder ver com muito orgulho sujeito fumando maconha na porta da escola do seu filho, sujeito utilizando drogas ilícitas, entorpecentes, seja no shopping center. E aí, meu amigo, onde isso vai parar? Sei não. Não é que eu gosto da ideia, eu não gosto não. nem um pouquinho. Última matéria. Eu achei que aquela era a última, a última é essa. E agora é mesmo, tá? Moraes descumpre acordo e não repassa informações sobre 8 de janeiro a CPMI. E aqui é uma coisa muito complicada, porque o Flávio Dino acabou de fazer isso. Só que o Flávio Dino negou um pedido direto da CPMI, que tem poder próprio de judiciário. E aí o próprio Marcos Rogério fala isso, senador, Dino cometeu crime de desobediência. E o ministro Alexandre de Moraes fez um acordo. Ele não é obrigado porque ele é o judiciário. É ele que manda. Mas a CPMI fez um acordo com o Alexandre de Moraes para que ele entregasse imagens, entregasse documentos que faziam parte da ação de inquérito que corre no STF. O fato é que o STF falou o seguinte, olha, aquilo que não for sigiloso eu vou repassar tudo para vocês. O que for sigiloso eu não dou nada para vocês. Quem manda sou eu. Só que nem aquilo que não é sigiloso o Alexandre de Moraes cumpriu o acordo. Então, descumpriu o acordo segundo essa informação aqui do Correio Brasiliense. Tá bom? Enfim, era isso. Eu falei que os temas hoje seriam mais voltados ao ministro supremo Alexandre de Moraes e realmente foram. Hoje, ele resolveu atuar em vários pontos, foi tema de várias matérias e Alexandre de Moraes esteve em voga hoje nos noticiários. Deixe seu comentário aí o que você acha sobre tudo isso. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.